Galera, professor Adriano Silva, o seu professor de História e Geografia aqui do canal Historiografando no YouTube. E galera, passando aqui nesse vídeo pra gente estudar um pouquinho, focado no concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, o assunto de hoje é falar sobre cabanagem. Preste atenção, agem, cabanagem, é o nosso assunto aqui de hoje. Então já convido vocês a estar presentes, compartilhando essa aula, deixando seu joinha positivo, lógico que evidente, se inscrevendo no canal caso ainda não seja um inscrito ou inscrita, e também caso você queira vir estudar nas nossas isoladas de História e Geografia pré-edital, é só chamar no zap do professor que está aparecendo aqui em algum local, tudo beleza? Então vamos firmes e fortes, pega tua caneta, pega teu caderno, que nós iremos agora no vapor das anotações, fixar e fichar o que é necessário pra você gabaritar. Força guerreiro, vem cá comigo! Galera, um dos assuntos que talvez seja o mais importante do assunto de História, a cabanagem. Eu já começo diferenciando a nossa palavrazinha cabanagem da cabanada, pelo amor de Deus, ou guerra dos cabanos. Você está estudando para um concurso que a banca vai tentar de todas as formas, querer confundir a tua brilhosamente. Existe um momento histórico chamado cabanada, cabanada, bem aqui, cabanada, ou guerra dos cabanos. Eu não vou colocar guerra dos cabanos, porque as palavras são muito semelhante cabanada com cabanagem, cabanagem, bem aqui embaixo. Vou colocar até em caixa alta, cabanagem. Veja só, o nosso em tese é esse aqui em caixa alta, cabanagem, que aconteceu aqui no Pará. Cabanada aconteceu lá na divisa Pernambuco-Alagoas. Então, esse cabanada, ele não nos interessa aqui na hora da prova. Por que que eu trouxe pra você aqui, ó? Porque a banca, ela vai tentar enganar vocês com a semelhança de quê? Das palavras cabanada, cabanagem. Olha só como parece. A banca poderia até também explorar guerra dos cabanos, dizer guerra dos cabanos, que pertence àquele evento lá de cima, cabanada, guerra dos cabanos. Então, por isso que eu quero que vocês aprendam logo no início. Guerra dos cabanos, cabanos. Tá aqui, ó. Logo no início de tudo, eu quero que vocês saibam diferenciar essas duas palavras. Tudo bem, cabanada, PSE, 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 desculpe, AL, Pernambuco-Alagoas, né? Cabanagem aqui no nosso assunto do grão-paral. Grão-pará, tudo belê? Tudo tranquilão aí? Pronto, já matamos aqui uma das questões tendenciosas e perigosas, confundi na sua cabecinha. Então, cabanagem, agem, foi uma revolta de caráter popular, extremamente, olha aqui, ó, popular, tá fichado com vocês, violenta. Ocorrida de 1835 a 1840. E aqui, novamente, eu volto lá pra tela branca. Nós estávamos no período de quem? Regencial. Regencial. Regencial, tanto lá quanto cá. Quando eu falo lá, regencial, lá em Pernambuco e Alagoas, aqui também, no Grão-pará, também estava nesse período chamado período das regências, ou regencial. Tudo, beleza, gente? Só te situando, pra que você não seja tentado, na hora da sua prova, ao erro em uma das questões. A nossa aconteceu na província do Grão-pará. A rebelião, sim, antes de continuar, província, professor, o que é que significa isso aqui, província? Antigamente, pessoal, a gente não tinha por nome Estado de Pernambuco, Estado do Pará, Estado de São Paulo. A gente tinha o nome de província. Província de Pernambuco, província da Bahia. Antigamente, chamava-se assim. Então, esse que está no mapa aí, ó, Grão-pará, era como se fosse o que hoje nós chamamos de Estado. Tudo, beleza, gente? Só te situando, pra que você vá se adaptando à nomenclatura da história. A rebelião tinha como objetivo a independência da região. Então, olha aqui o objetivo dessa revolta, ó. A rebelião, também chamada de rebelião aqui, ó, preste atenção. Aqui em cima, já chamada de revolta. Revolta popular, aí vem aqui pra baixo, rebelião. Professor, é revolta ou é rebelião, professor? É revolta ou é rebelião? Se cair na minha prova uma pergunta dizendo o que é uma revolta popular ou uma rebelião popular, eu posso, mas calma, muita calma, tá, gente? Aqui, pra nossa história, pra nossa história, os dois termos estão corretos. Ela foi uma revolta popular, extremamente violenta, e também apelidada uma rebelião, com objetivo definido. Qual era o objetivo? A independência de quem? Do Grão-Pará, ou seja, a independência dessa região. Então, só nesse quadradozinho importante, eu já mato questões boas. Questões bobas também. Questões bobas que poderiam tentar confundir. Professor, tem necessidade de eu estar preocupado, de eu estar preocupada. Temos guerreira também estibando, né? Com essas datações aqui, 1835 a 1840, professor? Não, não precisa, minha gente. Não precisa. Você está preocupado ou preocupada em decorar, aprender? Não, esquece data. Eu quero que você pegue o contexto dessa revolta que foi justamente de caráter popular. Tá aqui fechada, bem bonitinho pra você, ó. Tinha um objetivo definido. Aqui no nosso monitor, não está a palavra objetivo definido. Mas, vocês poderão encontrar questões que digam que não existia um objetivo definido em relação a essa rebelião chamada de cabanagem. Tudo beleza? Posso ainda explorar com vocês. Dizer que cabanada, cabanada, nada de cabanada. Decora assim, nada de cabanada aqui pro Pará. É cabanagem. Então, se cai na prova, cabanada é uma revolta popular que ocorreu no Grão-Pará que buscava a independência da região. Tá errado. Tá errado por quê? Porque cabanada, nada de cabanada. Beleza? Tudo tranquilo? Agora, cabanagem, sim, é o nosso assunto aqui. Vamos lá, continuando. O contexto histórico. Agora, aqui, ó. Mata-se questões como uma benção mesmo, em cima desse quadradinho aqui importante que o professor separou pra vocês, ó. Contexto histórico. Nos anos de 1835 a 1840, já visto aqui em cima, o Império do Brasil vivia o período regencial, ou período das regências, também chamado assim. Aonde Pedro I havia abdicado em favor do seu filho. Eu tô falando aqui pra vocês o contexto, o contexto do que estávamos passando no Brasil nesse período, pra você, assim, entender e saber fazer as associações necessárias quando a banca de vocês cobrar esse assunto. A banquinha de vocês, quando cobrar Grão-Pará, Cabanagem, opa, já sei do que se trata. O Brasil estava no período regencial, aonde o Pedro I havia abdicado em favor do seu filho, que tinha apenas cinco anos de idade e essa criança não poderia, assim, assumir. Por isso foi instituído o que nós chamamos, o quê? Uma regência pra governar o nosso país. Contudo, olha aqui, contudo, várias províncias não estavam satisfeitas com o poder centralizado e desejavam ter mais autonomia. Pessoal, o que é que significa dizer assim? Preste atenção. Aqui é um evento, aonde, deixa eu pegar aqui minha caneta novamente pra gente fichar. Aqui, pessoal, é um evento de descontentamento com o sistema de poder centralizado. Então, vai fichando aqui comigo, ó. Que o bojo dessas discussões, dessa revolta, dessa rebelião, está amparado pelo poder centralizado. Poder centralizado, quer dizer o quê? Menos autonomia. Ô, professor, aí não está mais autonomia? Entenda-se, era o que eles buscavam aqui, ó. Mais autonomia. Mas poder centralizado rima com menos autonomia. Então, eu já abrutuamente, eu já pego aqui um bojo em cima de uma questão, aonde simplesmente poderia estar mais ou menos assim, ó. Que foi justamente no período regencial, por conta do poder centralizado, aonde existia mais autonomia das províncias, como foi o caso do Grão Pará. Errado, mais autonomia? Não. O poder centralizado, o poder centralizador, ele não rima com mais autonomia. Mais autonomia era um desejo, era um desejo dessa população perante as imposições desse poder centralizador. Beleza? Beleza, entendido assim, posso partir pra frente. Vamos lá. Algumas, inclusive, queriam separar-se do Império do Brasil. Insurreições como a farroupilha, que é outra história, tá, pessoal? Aqui não é da nossa história aqui, regional, não. Farroupilha, balaiada, olha só. Cada um aqui em seu contexto estadual. Cada um aqui, são tudo revoltas, são tudo, todas essas aqui, essas insurreições, nenhuma dessas aqui pertence à nossa. Farroupilha, balaiada, sabinada. E sabe o que é que eu alerto vocês? É porque, gente, na apostila vai estar essas e mais outras, mais outras, como é o caso aqui da cabanada. Cabanada que aconteceu lá em Pernambuco, Alagoas, na divisa. Então, vai estar lá na apostila. Aí, o que que acontece? Se o aluno, o aluno lê, faz aquela leitura desatenta da história, faz aquela leitura preguiçosa, sem puxão de orelha. Aí, acaba, na hora da prova, caindo uma questão, pedindo pra você associar uma coluna de acordo com a outra. Aí, tem lá, farroupilha, balaiada, sabinada, cabanagem. Aí, o aluno pega e coloca todas essas, todas, todas, sem exceção de nenhuma, como sendo revoltas que aconteceu no Grão Pará. Pelo amor de Deus, gente, cuidado, farroupilha aconteceu no outro estado, balaiada no outro, sabinada lá na Bahia. Então, cada um aconteceu no seu estado. Eu apenas estou querendo que vocês entendam que, nesse contexto histórico da cabanagem aqui no Grão Pará, outras províncias ou estados também estavam passando por insurreições, por ciclos de insatisfação com o quê? Com o poder centralizador. Tudo beleza, gente? Tudo tranquilo? Então, eu vou até ter mais um cuidado aqui com vocês. Para dizer que eu não fui omisso, eu vou marcar um xizão aqui em cima de farroupilha, balaiada e sabinada que não aconteceram aqui dentro do nosso contexto do Grão Pará. Explodiram em todo o território brasileiro essas ondas de insurreições. Gente, o que eu pergunto agora? O que é que você tem dúvida desse slide aqui? O que é que você tem dúvida? Professor, ficou obscuro tal, tal. Coloca aí na descrição o que é que ficou obscuro. Coloca aí que eu quero entender o que foi que você pensou, que você fantasiou. Cuidado, não vai fantasiar muita coisa, não. Vai reto, vai direto, vai limpo. Seja objetivo para acertar questões. Tudo beleza, gente? Então, tá aqui, esse slidezinho aqui, ele já vai ajudar a tua vida aí. Torno aí, não sei nem números definir. Não sei nem números. Tá ótimo, mas o que eu sei é que isso aqui vai ser importante para os teus estudos, enquanto você quiser entrar na gloriosa Polícia Militar do Estado do Pará. Isso aqui é história, é história, tá? Mas isso aqui vai ser o teu futuro. Isso aqui vai ser o que vai alavancar você para dentro da corporação na frente dos demais. Continuando aqui, a província do Grão-Pará compreende os atuais estados, hoje, hoje, quais são os estados, lá para a geografia agora, né? Do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. O Grão-Pará tinha mais contato com Lisboa do que com Rio de Janeiro. Isso aqui, sabe como é que costuma aparecer em prova? Em cima de texto. Textos explorando, dizendo que o nosso contato aqui do Grão-Pará acontecia, de certa forma, mais diretamente com Rio, que era a sede da... Errado, a sede da corte podia ser, mas o nosso contato era com Lisboa, Portugal. Por isso, foi uma das últimas a aceitar a independência, só fazendo parte do Império Brasileiro em 1823. A revolta da Cabanagem, olha o Aagem, teve um alcance considerável e se espalhou pelos rios Amazonas, Madeiras, Tocantins e seus afluentes. Curiosamente, o nome deste movimento é um termo pejorativo, e se refere justamente a quê? A habitações típicas da província, construídas como cabanas ou palafitas. Ok, minha gente, está aqui o termo pejorativo usado. Talvez aqui não seja uma das mais importantes, digamos, passagem histórica desse assunto que você precisa levar até a sua prova, mas eu já lhe digo, situei você aqui no tempo de hoje, o que significava naquela época o Grão-Pará que hoje compreende os estados aí, fichado. Disse para vocês também que foi uma revolta que justamente, talvez aqui o mais importante, eu vou até fichar aqui em verdinho novamente, o verde da esperança, o mais importante aqui está justamente quando eu digo para você que o Grão-Pará, opa, peguei o pincel errado, não era isso, novamente aqui, calma, calma. O Grão-Pará tinha mais contato com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. O mais importante seria isso aí, nesse nosso slide. Professor, show de bola. Estamos aí firmes e fortes, pegando todo o assunto, já por quase 14 minutos, mas quais são as principais causas que eu posso me preocupar ou preocupar-me para que na hora da prova eu não seja assim enganado? Está aqui. O professor se preocupou em deixar bem bonitinho para você aqui. As disputas políticas e territoriais motivadas pelas elites do Grão-Pará, as elites provinciais queriam tomar as decisões político-administrativa da província, descaso do governo regencial para com os habitantes do Grão-Pará, os cabanos, por sua parte, queriam melhores condições de vida e trabalho. Está aqui, pessoal. Está ótimo? Além disso, eu deixei em vermelho bem aqui. As referidas elites tomaram proveito da insatisfação popular para sublevar as populações contra o governo geral. Então, vejam só. As elites do Pará, eles justamente fizeram o quê? Tomaram proveito. As elites são os grandes, né? Tomaram proveito da insatisfação de quem? Da população do Grão-Pará. Justamente para pegar e usar eles como massa de manobra, para sublevar essa população contra o governo regencial. Então, seria essa a solução para que acontecesse essa revolta, essa parte histórica muito importante. Aqui nesse quadrinho eu falei de quê mesmo? Das principais causas. As disputas políticas e territoriais, motivadas pelas elites do Grão-Pará. Todos esses quatro pontos aqui, você agora vai parar o vídeo. O bom da nossa aula aqui online, né? No caso aqui é a aula assíncrona. É você parar o vídeo e estar pegando todos esses pontos aqui, bisurando e notando. Eu não tenho como colocar isso aqui na cabeça de vocês. Não tem um bisu forte. Aqui é leitura. É vocês pegarem esse trechozinho aqui no quadrado e montar e sempre que possível estar revisando. Tá ótimo? Tem mais coisa, professor? Tem mais coisa sim. Eu vou deixar para continuar. Já estamos com 15 minutos. Deixa para continuar na próxima vez. Foi um prazer ter vocês aqui. Para mim, continuar aqui com mais assunto, muito mais assunto para você sobre cabanagem, não cabanada. É só você se inscrever e deixar um joinha e favoritar esse vídeo compartilhando para que mais pessoas possam vir até aqui. E isso alavanca a vontade do professor fazer aulas realmente para o público, né? Professor fica triste em sala de aula sem ter ninguém. Mesmo assim, aqui, o vídeo não tem importância, a gente para. A gente deixa ali engavetado. A aula é pronta. Não disponibiliza mais. Por quê? Não tem público. Não vamos fazer para ninguém. Então vamos fazer para você que quer, para você que vai compartilhar essa aula, para você que vai ajudar o canal a crescer, se inscrevendo e deixando seu joinha. Forte abraço. Contem com o canal.